Cirandeiras. Hoje nós vamos fazer a sexta florzinha da nossa série de 10. As cores que vou usar são estas aqui. Estou usando quatro fios na agulha, ok? Quatro fios. Já iniciei para que o nosso vídeo não ficasse longo. Iniciar eu já ensinei vocês nas outras florzinhas e aqui o que interessa é só o ponto. Ó, a gente sai do avesso para o direito. Faz um ponto como um ponto margarida. Segura sua agulha e passa três vezes em torno dela. Assim, ó. Três vezes. Segura. Já ensinei para vocês que toda vez que colocamos pontos na agulha, eles devem ser seguros. Puxa e entra com seu fio um pouquinho à frente. Ele vai ficar assim, ó. Mais uma vez. Vem do avesso para o direito. Volta com a sua agulha onde o fio saiu. Sai lá no risquinho. Pega a sua agulha, enrola uma, duas, três vezes. Assim, ó. Três vezes. Segura e puxa. Puxa bem até o fio ficar bem firme. E dá um pontinho um pouquinho pra frente, entrando com o teu fio. Mais uma vez. Sai do avesso. Segura teu fio para cima. Volta com a tua agulha no lugar onde está seu fio e sai lá no risco. Puxa tua agulha pra frente. O teu fio está por baixo da agulha. Você vai enrolar uma, duas, três vezes na agulha. Segura o ponto. Segura o ponto. Puxa até que o fio vá todo para o avesso. Foi para o avesso. Você vem e entra um pouquinho à frente. E teu ponto vai ficar assim. No avesso, nós vamos entrar entre os fios já existentes. Vamos dar um nozinho bem discreto. Vamos entrar em alguns fios da toalha, somente no avesso. Para prender a ponta do nosso fio e poder cortar. Vai ficar assim. Desta forma. Aqui no miolinho, nós vamos dar um nozinho. Aqui na ponta do fio, também já expliquei nas florzinhas anteriores. Vamos dar este nozinho e vamos fazer os nozinhos francês no miolinho da nossa flor. O nozinho vai ficar pelo lado direito, ó. Voltamos do avesso para o direito e vamos fazer os nossos nozinhos. Uma, duas, três vezes e voltamos pertinho do lugar aonde saímos com o nosso fio e fechamos o nozinho. É importante segurar o fio para que o seu nozinho fique perfeito. Uma, duas, três vezes. Voltamos próximo aonde saímos. Segurando o fio até que ele vá da agulha todinho e você solta. Este é o nozinho francês. Aqui, meninas, eu estou usando para segurar o meu bastidor, o suporte de bastidor que a Jaqueline Vasconcelos vende. Os suportes são muito bons porque deixa a sua mão livre para você trabalhar o bordado, para você segurar o seu fio. Aqui, ó, estou com as duas mãos livres, podendo trabalhar tranquila, sem me preocupar em segurar o bastidor. Vou deixar para vocês abaixo do vídeo aí, na descrição, o link dela, que se alguém se interessar... Aqui, o meu fio embolou aqui embaixo. Então, eu vou voltar a minha agulha... Pra desamarrar o nó. Prontinho, desfiz o nó. Prestem muita atenção nisso, porque acontece. Então, sempre que você puxar o fio, tenha certeza que ele veio todo. Passe a mão por baixo, verifique se não ficou o fio para baixo. Porque, como vocês viram, ele pode embolar embaixo, não vim todo. E você acha que o seu bordado está indo bem, quando você vira para o avesso para arrematar... Está lá a confusão, o fio embolado. Como eu estava dizendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso alguém se interesse. Ela é muito atenciosa, muito querida. Vocês podem ver com ela a questão de valores, essas coisas assim. Aqui está prontinho o nosso miolinho. Vamos virar para o avesso. E vamos arrematar. Entramos dentro dos pontos já existentes. Damos duas, três passadinhas. Para ficar bem firme e não desmanchar quando for lavado. No caso aqui, eu estou bordando uma toalha. Vocês sabem que toalha é uma coisa que se lava muito. Para o nosso verde... Vamos fazer um pontinho aqui embaixo, como já ensinei para vocês. Vou deixar a pontinha dele aqui. Vou sair aqui pertinho. Vou voltar para o avesso. E vou sair com o meu fio aqui na ponta. Vou cortar a pontinha que ficou. E vou fazer o meu ponto. O meu ponto hoje vai ser o ponto haste torcido. Eu faço primeiro um ponto como se fosse um ponto margarida. Olha. Saí para o direito, passei o fio por baixo da agulha e puxo. Levo o meu fio para cima. Venho com a agulha aqui do ladinho. Observe. O ponto margarida a gente fecha aqui. Eu vou vir aqui do ladinho e sair com a minha agulha. Vou pegar este fio e vou atravessar por cima da agulha e passar por baixo. Saio do ladinho novamente. Saio com a minha agulha lá na frente. Passo o fio por cima da agulha e puxo. Do lado. Lá na frente. Por cima. Por baixo. Ele fica cruzado por cima. Dá para ver, né? Assim, vamos fazendo o ponto até lá em cima. Passa por cima, por baixo. Ele cruza. E a gente puxa. Do ladinho. Lá na frente. Fio por cima, por baixo. Cruzado em cima da agulha. Este é o ponto haste torcido. Por cima. Cruzado em cima. Cruzado em cima. Cruzado em cima. E vamos fazendo assim. Feito o nosso cabinho, vamos girar e vamos vir aqui na folha. Não vamos cortar o nosso fio, já que temos a folha para fazer. Vamos passar o nosso fio por dentro dos pontos existentes. Vamos chegar lá onde temos que fazer a folhinha. Vamos sair para o direito. Vamos fazer um ponto reto aqui, que será o cabinho da nossa folha. E vamos iniciar a nossa folha. Saímos lá na ponta da folha. Saímos do ladinho. Seguramos o nosso fio e entramos do outro lado. E vamos sair aqui no meio. Pertinho do ponto que já demos aqui no meio. Vamos entrar para o avesso e outra vez sair do ladinho. Entramos do outro lado. Saímos aqui no meio. Essa folha também já ensinei nas florzinhas anteriores. Vou sempre dando uma repetida para que gravem bem, para que possam fazer os seus bordados bem bonitos. Feita esta folhinha, volto no avesso, passo por dentro de alguns fios e vou lá para o outro lado. Vou sair no direito aqui, no cabinho da outra folha. Faço o pontinho reto. Saio aqui na ponta. Venho até mais ou menos o meio da folha com um ponto reto e saio do ladinho. Saí de um ladinho, eu entro do outro lado e vou sair no meio. Desço para o avesso, saio do ladinho outra vez. Quanto mais fechadinha a folha você fizer, mais bonitinho fica. Aqui, eu estou fazendo um pouquinho aberta para ganhar tempo no nosso vídeo. Porque senão o vídeo fica muito longo, fica enjoativo. Mas, quanto mais fechadinho, mais bonita a folha fica. Para arrematar, vamos no avesso, entramos nos pontos que já existem. Uma, duas, três vezes, prendemos bem e cortamos. Então, aqui, nós temos a nossa florzinha, a sexta florzinha. Este ponto, que imita o ponto margarida, e vai este rococózinho aqui na ponta, eu costumo chamar de ponto ouro. Por quê? Porque ele está usando dois tipos de bordado, que é chamado de carro-chefe nos bordados. Porque o ponto margarida e o ponto rococó é um dos pontos mais usados em bordado. Então, o nome que eu dei para ele, que chamo ele, eu chamo de ponto ouro. Ok? Aqui temos o nosso haste torcido e o nosso ponto folhinha. No centro, os nozinhos franceses. E esta é a nossa sexta florzinha. Então, quem está assistindo, sabe que se ela é a sexta, Temos cinco florzinhas já prontas da nossa série de dez. Estamos na sexta florzinha. Se você gostou, curta o nosso vídeo, deixe um comentário, isso ajuda o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí na bonequinha e se inscreva. Ok? Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.